Mariologia, a interpretação da tradição, dizíamos que o Antigo Testamento há de ser considerado à luz do Novo Testamento e vice-versa, pois constitui um só discurso de Deus aos homens, aos seres humanos. Acrescentamos que a Escritura Sagrada como tal há de ser relida à luz da palavra viva que a antecede e acompanha, com efeito a revelação de Deus aos homens foi feita primeiramente por via oral e só posteriormente foi cristalizada na escrita. Por isso a leitura católica da Bíblia sempre leva em consideração o entendimento que os antigos intérpretes davam ao texto sagrado. Nem tudo o que os escritores dos primeiros séculos disseram é de fé, mas mesmo assim, ao tratar de assuntos ligados à fé, indicaram linhas de interpretação dignas de atenção. Ora, o paralelismo entre Eva e Maria ocorre já no século II, sob a pena de São Justino, que morreu em 155 d.C., no seu diálogo com Trifão, o judeu lhe escreve. Entendemos que se fez homem por meio da virgem e, de sorte, a extinguir a desobediência oriunda da serpente, por ali mesmo onde havia começado. Eva era virgem incorrupta. São Justino e outras fontes antigas dizem que Eva era virgem ao pecar, porque só depois do pecado teve relações com Adão, conforme o texto sagrado no Gênesis capítulo 4, versículo 1. Concebendo a palavra da serpente, gerou a descendência e a morte. A virgem Maria, porém, concebeu na fé e alegria, quando o anjo Gabriel anunciou a boa nova e de que o Espírito do Senhor viria sobre ela. A força do Altíssimo a cobriria com a sua sombra, de modo que o santo que dela nasceria seria o Filho de Deus. A virgem nasceu, pois, Jesus, de quem falam tantas escrituras, aquele por quem Deus destrói a serpente. Note-se o paralelismo antitético, Eva é portadora da desobediência da morte, Maria, ao contrário, traz a fé e a alegria. Importante no texto é a observação, Deus quis resolver o impasso oriando do pecado mediante os elementos mesmos que introduziram o pecado. O anjo mal falou a mulher infiel a Deus, o anjo Gabriel falou a mulher fiel a Deus, no primeiro caso a mulher colabora para a morte, no segundo caso a mulher, a nova Eva, a verdadeira mãe da vida, colabora para a vida. Por decênios depois, Santo Urineu, que morreu em 202 d.C., desenvolve o paralelismo. Parte da concepção de que o plano de salvação não é simplesmente um conserto ou um reparo feito no projeto violado por Adão no paraíso, mas é um recomeçar desde as origens. Nesse recomeçar, cada qual dos elementos envolvidos na queda é chamado a desenvolver um papel de recapitulação, que ele chama também de recapitulação, para apagar o pecado. Para apagar o pecado, Deus quis voltar às origens do pecado e recomeçar a história com elementos correspondentes aos da queda. Assim, Jesus Cristo é o novo, ou segundo Adão, segundo Romanos, capítulo 5, versículo 14, primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículos 45 a 49, a cruz de Cristo é a nova árvore do paraíso e Maria é a nova Eva. Santo Urineu enfatiza fortemente o papel de Maria como consequência necessária do designio salvífico de Deus. Da mesma forma que Eva se deixou seduzir para desobedecer a Deus, Maria se deixou persuadir a obedecer a Deus para ser ela, a Virgem Maria, advogada de Eva, de sorte que o gênero humano submetido à morte por uma virgem fosse dela libertada por uma virgem, tornando-se contrabalançada à desobediência de uma virgem pela obediência de outra na obra Contra as Heresias do Santo Urineu. No século IV, o Santo Epifânio de Sanamínia, do Chipre, que morreu em 403 d.C., se faz de novo o aralto do paralelismo. São Justino em outras alturas antigos dizem que Eva era virgem ao pecado, porque só depois do pecado teve relações com o conforme o texto sagrado, já falei sobre isso. Eva trouxe ao gênero humano uma causa de morte, por ela a morte entrou no árbitro da terra. Maria trouxe uma causa de vida, por ela a vida se estendeu a nós. Foi por isso que o Filho de Deus veio a este mundo, para que onde abundou o delito, superabundasse a graça, onde a morte havia chegado. Aí chegou a vida para tomar seu lugar e aquele, mesmo que nasceu da mulher, para ser nossa vida, haveria de expulsar a morte introduzida pela mulher, quando ainda virgem no paraíso. Eva desagradou a Deus por sua desobediência, por isso mesmo emanou da virgem a obediência própria da graça. Depois que se anunciou o advento do verbo revestido de corpo, o advento da eterna vida do céu, segundo o Panarion, 78, 18 de 1 ao 3, do Santo Epifânio de Salamínia, do século IV do Chipre. O fato de dizerem os escritores antigos que Eva era virgem ao pecado, baseia no fato de que o Gênesis narra a queda do homem e da mulher antes que concebam seus primeiros filhos. Caim e Abel, que foram os primeiros filhos, né? O Gênesis, capítulo 4. Este modo de entender o Gênesis um tanto artificial não prejudica o paralelo Eva e Maria, né? Isto tornou-se clássico na tradição cristã, a ponto de ser reafirmado pelo Conselho Vaticano II, que aconteceu entre 1962 e 1965, quando diz, né? É com razão que os santos julgam que Deus não se serviu de Maria como instrumento meramente passivo, mas julgam que cooperou para a salvação humana com livre fé e obediência, pois ela, como diz Santo Irineu, obedecendo-se fez causa de salvação tanto para si como para todo gênero humano, donde não poucos padres antigos afirmam de bom grado em sua pregação, um nó da desobediência de Eva foi desfeita pela obediência de Maria, o que a Virgem Eva ligou pela incredulidade e a Virgem desligou pela fé. Comparando Maria com Eva, chamam-na a mãe dos viventes e, com frequência, afirma, veio a morte por Eva e a vida por Maria, segundo a Constituição Lumenjense nº 56. Esse é um pouco de uma relogia, espero que vocês tenham gostado do vídeo, quem curtiu, dê um like, dê um like, dê um like, assina a vista e até a próxima.